fala delícia que entrar no grupo free totalmente de graça só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente está aprontando que a gente não pode mostrar aqui só aproveita depois que eu terminei eu gravei com o jefão já foi o primeiro que foi a gente fez um conteúdo muito legal que vendeu bastante não economizou não queria um negócio grande eu queria eu fui no maior porque eu queria e aí a gente foi com ele que eu fiz o primeiro depois que eu terminei a gente fez um vídeo muito legal que foi quando eu tive séries de scutting depois não é ele é só você ver os vídeos dele e tudo mais o vídeo do cara sim não ele trabalha super bem assim de vídeo de coisa assim é absurdo eu acho que eu nunca vi um vídeo dele ruim o cara é foda mesmo assim tudo bem vocês também mulheres maravilhosas as escolhas são boas imagina o vídeo seu com ele é incrível não mas é a escolha foi boa sim foi bem legal e aí e depois dele eu gravei com o meu que acabou virando o meu ex né sim e aí eu fiquei gravando com ele por um tempo e não gravei com mais ninguém foram só dois foram foram só dois foram poucas pessoas eu gravei mas com meninas e mais com ele eu fiz mas eu fiz também uma dupla penetração você fez o meu ex que tinha 21 centímetros e um outro também que tinha um negócio bem legal assim a gente fez um vídeo bem legal de penetração dois grandes dois grandes e deu bom deu ótimo foi bom pra você não foi deu ótimo sim deu bom deu bom demais você nunca tinha feito eu fiz mas o vídeo que eu fiz ele não tinha pegado tanto essa parte da dp tá não mostrava tanto um atrás e um na frente tá mostrava mais só tipo uma uma posição assim sabe tentando visualizar tipo sentada mas não mostrando que tá entrando de o lado não pegando de um ângulo que mostrei a pepeca e o bumbum é que tá que mostra exatamente sabe e esse que já foi com seu ex e que você falou que ficou melhor como é que tava a formação você tava em cima ai foi várias posições a assessora alternando foi foi em cima foi embaixo aí um ficava embaixo eu ficava com as pernas assim aí o outro vim em cima aí um depois me pegava e me comia de colo assim no colo e é intenso e pra me aguentar é difícil tá pra pessoa conseguir pegar no colo e ficar em pé assim me comendo porque eu sou alta entendeu é difícil verdade e eu já fiz até um boquete de cabeça para baixo eu nunca tinha feito nesse dia não foi uma umas gravações antes eu fiz boquete de cabeça para baixo deu certo deu certo eu nunca tinha feito eu falei assim ficou eu falei assim quem aqui vai me aguentar aguentou ai aguentaram eu falei assim meu como que vão me aguentar eu estou mesmo que eu queria ver porque vocês já viram né vocês já tiveram um milhão de motivos para assinar o conteúdo dela com certeza eles estão querendo que você venha aqui fazer um striptease para eles um monte de senhor tá deixa eu perguntar primeiro funciona o que o negocinho deles funciona porque geralmente porque já aconteceu de não funcionar